E aí, yoga no ataque, certo? O bagulho vai ser o seguinte Levanta a mão geral, levanta a mão geral Levanta a mão geral, levanta a mão geral Levanta a mão geral, 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 geral Vai, aí, manda aquela vibe, cara E vai pro reto, tio Vocês não querem batalha, vocês não querem batalha? Então manda a vibe, cara, levanta a mão geral Vem, vem, vem Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver mais esse cara Na levada do burro Eu amo rap Eu quero ver mais esse cara Viver no ouro Vamo acordar, não brinquei Se bater Não brinquei Se bater Eu quero ver, quero ver Sangue Sempre eu quero divertir e brincar Mas sempre que eu tô divertindo é sem o peso de ganhar E sem o peso fica muito fácil pra eu fazer um free Seu peso eu te mato no estilo Rock Lee Tira o peso da minha perna, o peso da consciência O peso de rimar contra uma das minhas referência Mas tanto faz, esse é o compromisso Cê é o bode, eu sou Yobolt Meu nome combina até com isso Cê tá entendendo? Então pode crer Mas cê sabe que eu começo a rimar Começo a bater Só que uma parada cê vai entender Vou te chamar de massa de bolo Que eu vou te bater até tu crescer Ou melhor até tu inchar Ou melhor até desinchar Lega fazer esse freestyle e destrichar Pode pá Só que hoje eu te boto no seu lugar E hoje o bode tomou a surra na lave Do pó de pá Pó de pá, não é não? Mas cê sabe da trova Por isso que eu sou um cria Vim da cidade nova Enquanto cê sabe que a rima é nova e nova E se o assunto é pó de pá Pega o pá pra cavar tua cova Pra cima, vamo lá Aí levanta a mão geral Vem que vem, vem que vem Vem que vem Vem Rimas em 3, 2, 1 Eu também rima aqui com o peso de me divertir Pois não tenho peso desde que eu me tornei MC Tinha o peso do meu corpo Mas desde que eu saí Levantei da minha cama Eu considero que eu venci Já uma rima boa sua eu não ouvi E nenhuma rima dessas vai repercutir Você vai me bater Até me fazer crescer Porque no fundo sabe que eu não posso diminuir É, isso é impossível Junto com o meu nível E você veio com o talento do homem invisível Até me trouxe sua confirmação E yoga combina com o gold Pena que sua caminhada não É por isso que eu fiz E joga lá no chão E vai ter ataque Vai ter sua alta pressão É, nego Cê também é minha referência De MC que sobe no palco Pretão com inteligência Mas e aí? Tem que inovar Trazer a rima boa Porque senão vai sobrar Você falou sobre o podpá Eu vou apanhar na live Mas o canal do podpá Tem episódio Big Mark Pode ver pra assistir Como é rimar na batida Se inspirar Repercutir Uma história de vida Mas aqui na frente é diferente Eu te bato no podpá E podpá Que ele vai cair pra sempre Já que você é um MC Que não tem flow E as suas inteligências Aqui não inovou Mas na verdade Você é moleque Você fala muita bosta Então vai pro ticaricarica Cast, nego Na minha frente Você é pura piada E não adianta Você vir com a sua marmelada Sendo que você rima Sem o peso Mas nego Com o peso da responsa Eu queria dizer o mesmo Queria que eu rimasse Igual o irresponsável E não notasse O resultado alcançável Mas eu sei da minha responsa E que estrela brilha Se eu rimar e ganho Não é responsável Quem sofre É minha família Esse flowzinho Que eu lembro da Macarena Mas trobou com o ioga Se arrumou grande problema Por isso tá perdendo Na minha frente Você não trema O bonde sai de cena Esse fogo latido Chato e cansado Acho que ele é repetido Ele tenta fazer o flowzinho Macarena Mas se é em espanhol Ter queda Ter vaza Uma Maca Buena Ter vaza Uma Maca Buena Rima em espanhol Mas acho que cê não sabe Então hoje o boludo Pede para aquilo e cabe Cê tá entendendo O que não trabe Hoje que o ioga mata Esse rijo de la madre Rio de la madre Que nobre Mas acho que a sua rima Foi meio pobre Porque esse cara Que não desenvolve Falou espanhol Igual o zinho inglês Do boca de 09 É Então pode crer Igual boca de 09 Que é para a favela entender E você rimando Em outra língua Que besteira Cê tá mais fudido Que o inglês A do Parreira É tipo o inglês Do Parreira No qual eles estão Gritando há mais de uma semana Você não rima o peso E não rima uma grama Não é inglês do Parreira É o do Joel Santana Do Joel Santana Essa é a parada Sinceramente Isso agora vai tomar pedrada Eu não rimo um peso Uma grama é engraçada Eu não rimo uma grama Eu rimo uma tonelada Uou Que rima bom E aqui na sua frente Big Mac a tonelada Em pessoa É foda Cê tá de beat Com o cara que você Quer rimar um pessoalmente Uma tonelada Em uma pessoa Tô entendendo Mas com o trombo e ioga Cê vira peso pequeno O assunto é tonelada Cê sabe no pesadelo Eu sou peso pesado Olha essa dor de cotovelo Dor de cotovelo Homem Mas olha o cara Que tá com o microfone Tá com a capa Da invisibilidade E se for do cotovelo Você é dono do John Jones É só aqui na Praça dos Estudantes Que você vê um show de freestyle gratuito Com os melhores MCs do Brasil Porra É isso Quem sabe faz ao vivo Mais palmas aí pra esses montos Caralho É o seguinte